Salve, salve galera, meu nome é Júlio, sou instrutor de salto dupla aqui em Boituva Escola Queda Livre de Paraquedismo, sabadão de sol, um dia bonito pra caramba E uma galera aqui muito doida, e aí galera, beleza? É isso aí, um cara mais doido ainda, que é o... Igor Igor, e aí Igor? Tranquilão? Igor, meu fó de bola Conta pra galera aí, o que vocês vieram fazer aqui hoje, vocês estão amarradão desse jeito? Vim jogar, velho Se jogar do... Do avião, os caras tudo maluco, quem que veio aí, conta pra gente aí Vigilão, parceira E aí, show de bola Matheus, show É isso aí É, skydive now E aí A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL